Opa, tudo bem? Nesse nosso terceiro vídeo da série sobre segurança, a gente vai falar sobre o segundo item do top 10 do OWASP, que eu já abri aqui, dá uma olhada, é Broken Authentication and Session Management, que é um problema na autenticação, no login dos usuários ou no gerenciamento de sessão, que permite a um usuário roubar a identidade de outro, roubar a sessão do outro ou se autenticar como o outro. O problema que eu mostrei no vídeo passado, que é um problema de SQL Injection, ele também é um problema de Broken Authentication, você podia se logar como um manézinho lá e tal, só que ele era SQL Injection também, mas existem outras maneiras de você ter uma autenticação quebrada, além de SQL Injection, então eu pretendo mostrar isso agora nesse vídeo. Então eu peguei aqui aquele nosso exemplo do login e eu fiz umas mudanças nele. Então olha só, eu comentei aqui a parte que ele dava com sessões e eu estou guardando o ID do usuário agora num cookie. Pode parecer ingênuo, mas a gente cansou de pegar sistemas, principalmente no começo da web, mas até recentemente a gente cansou de pegar sistemas que expõem informação sensível assim em cookie. Então está ali, na hora de testar se o cara está logado ou não, ao invés de testar com session, eu estou testando com cookie, e na hora de deslogar o cidadão, estou deslogando ele, limpando o cookie. Então se eu tentar acessar aqui a Secure PHP, como o cookie não existe, ele me redireciona para login. Se eu me logar, aí eu consigo acessar, ok? Se eu clicar em sair, eu vou limpar o cookie, mas é claro, o usuário lá na ponta, o usuário que é técnico, o programador, o cracker que está tentando invadir seu sistema, não é bobo. Então uma das coisas que ele vai fazer é isso aqui, document cookie. E ele vai descobrir que, olha, tem um cookie user. Ah, que interessante, né? E ele vai ver lá que esse cookie user é um número, e ele vai entrar no sistema, e depois vai tentar, bom, sem me logar, sem a senha de ninguém, eu vou fazer document.cookie é igual a user igual a 1. Vou tentar me logar como usuário número 1 aí, vamos ver se tem um usuário número 1. Aí ele faz isso e tenta acessar um conteúdo seguro. E consegue, ok? Então o cookie deixou muito óbvio para ele que era simplesmente colocar um número ali, e ele tentou um número diferente do dele, no caso aqui só tem um usuário, mas você entendeu, né? Ele ia tentar o user 2, o user 3, o user 4, para tentar se logar, e ia provavelmente conseguir entrar, tá? Então é muito ruim fazer as coisas desse jeito. O ideal é que você use, guardar esses dados sensíveis, como o ID do usuário, no servidor. E guardar isso, por exemplo, numa sessão de usuário no servidor, ou guardar isso no banco de dados, em algum lugar, e ia enviar para o usuário só uma referência disso, que é o que a session do PHP faz. Então, deixa eu te mostrar aqui. Vou voltar como era antes aqui, né? Vamos... Voltar para a sessions. Tira esse negócio de cookie. Assim. Aqui vou tirar também a linha comentada do cookie. Não quero nem no comentário isso aqui. Está bem errado fazer desse jeito. Muito bom. Então, agora vamos lá. Vou me logar. E agora eu estou logado. E o PHP... Me mandou um... Esse user aqui foi o que eu tinha setado, tá? Mas ele... Tanto faz. Não faz diferença. Pode deixar ele aí. Agora, o PHP me mandou esse cookie. Ele estava aqui desde o começo. Está vendo? PHP SES ID. Que é o ID da minha sessão no PHP. Qual a diferença entre o cookie que o PHP me mandou e o que eu mesmo criei? O que o PHP me mandou é uma string randômica enorme que cada vez que eu me conectar, se eu fechar o navegador e abrir de novo, essa string vai ser diferente. Então, eu tenho um outro ID de sessão cada vez. E é muito, muito difícil, virtualmente impossível, que alguém adivinhe essa string. Adivinhe uma sessão válida. O cálculo é feito para isso, na verdade. A quantidade de caracteres e a variação randômica que tem serve para que, mesmo que você tenha um site com milhares de usuários simultâneos, a chance de alguém conseguir adivinhar a session ID de um usuário que está logado é impossível. É infinitesimal ali. É uma probabilidade virtualmente impossível. É claro que esse ID de sessão aqui tem que ser mantido seguro. Então, deixa eu te mostrar um negócio aqui que é bem simples, mas que muita gente não sabe. Vou abrir outro navegador, ok? Então, eu sou como se fosse o hacker tentando invadir aqui e tal. Vou acessar localhost, assim, ok? Não, aqui é diferente o atalho de teclado, assim. Então, eu vou imprimir aqui, olha só, document.cookie. Você vai ver que está vazio por enquanto, não é? E eu vou guardar aqui na minha sessão. Eita, não estou deixando de digitar, porque... Vamos, Firefox. Aí. O mesmo cookie que eu tinha no Chrome, ok? Está lá, guardei na minha sessão. Agora, eu vou acessar aqui, barra check, barra secure php. E está lá, estou logado, ok? Quer dizer, eu roubei a sessão do outro usuário, simplesmente porque eu setei o mesmo cookie de sessão. Então, se eu vier aqui, olha que curioso. Eu vou no Firefox e vou me deslogar, vou sair. Desloguei no Firefox. Agora, eu vou lá no Chrome e vou, simplesmente, sem fazer mais nada aqui, eu vou dar um F5. Olha só o que acontece. Bom, eu não estou logado, porque é a mesma sessão. Então, o que eu fiz em uma, acontece na outra automaticamente. Aqui é um negócio bem estranho até, assim, que alguém consiga roubar, de fato, a sessão de usuário, assim. Então, esse ID de sessão aqui do PHP, ele precisa ser mantido seguro. A troca comum é segura. É trocado apenas entre o servidor e o navegador. Mas, por exemplo, se você não usa HTTPS, essa troca não é segura. Qualquer um que esteja no meio do caminho, qualquer um que tenha, por exemplo, invadido um roteador no meio do caminho, ou invadido o roteador do seu usuário, vai saber tudo o que está transitando ali. Aliás, se você não usa HTTPS, ter um campo de senha no site é inseguro e você não deveria, ok? Deveria usar HTTPS. Não tem por que não usar HTTPS hoje, tá? Eu vou fazer um vídeo de bônus nessa série, falando sobre HTTPS, sobre Let's Encrypt, que acabou com todas as desculpas que você podia ter para não usar HTTPS, ok? Tem coisas que você pode fazer. Esse ato de roubar a sessão, eles chamam de Session Hijacking. Tem coisas que você pode fazer para tentar evitar o hijacking de sessão, que, por exemplo, você pode vincular aquela sessão do usuário ao navegador dele. Então, isso é um jeito de evitar o roubo de sessão. Você pega o UserAgent. Aí, um agressor vai ter que, além de obter o cookie de sessão, tem que reproduzir o UserAgent. Não evita completamente, porque o problema do HTTPS, né? Se você estiver usando HTTP, do mesmo jeito que o cookie é transitado sem criptografia, o UserAgent também é, ok? Então, não resolve o problema. Mas, pelo menos, dificulta um pouco as coisas. Mas o jeito certo mesmo é HTTPS. Um conselho, não invente o seu próprio mecanismo de sessão, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo, ok? Então, esse Session ID do PHP, ele é bastante, bastante seguro. É muito difícil, é virtualmente impossível mesmo. A matemática é absurda. Alguém tentar adivinhar, ter uma colisão de Session ID. Eu vou conseguir um Session ID de alguém que está logado usando, sei lá, força bruta, um gerador randômico, um cálculo específico. Não tem como fazer isso. Agora, se você inventar o seu, ah, não, vou pegar um RAND aqui, vou colocar um TIME e vou rodar um MD5. Cara, você não sabe o quanto isso é seguro ou não. Os caras gastaram um bocado de tempo para fazer esse aqui, tá? Então, se você vai fazer o seu, você vai ter uma chance maior de colisão, vai facilitar a vida do hacker. De repente, você vai fazer um negócio que depois ele vai, depois de algumas sessões, e não duvide da inteligência alheia, tá? Depois de algumas sessões, ele vai deduzir seu algoritmo. Por que você vai ter esse trabalho, ok? Então, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo, que você seja realmente um gênio ou, de fato, esteja trabalhando, construindo uma linguagem de programação ou um servidor, use o mecanismo de sessão do seu servidor, da sua linguagem de programação, o mecanismo de sessão padrão do PHP, por exemplo, funciona muito bem, é bastante seguro. Então, não reinventa a roda, não inventa o seu jeito de fazer esse negócio, tá? Usa a session mesmo lá. Se você estiver usando um framework, de repente, o framework fornece um outro mecanismo de sessão, ok, a maioria dos frameworks, os que a gente olhou aqui, que fazem isso, né? Então, a gente olhou, por exemplo, o Codeigniter tem um mecanismo próprio, o Web2Py em Python tem o próprio mecanismo, o Django tem o próprio e tal. Pode usar, tá? A gente olhou aqui, estudou o assunto e viu, e é bastante seguro, você pode usar. Mas se você pegar um framework obscuro de alguém por aí, ou se você estiver escrevendo o seu próprio código, usa a session do PHP, ok? Você vai ser muito, muito mais feliz, vai ser muito melhor para você. E usa HTTPS, tá? É um jeito de você evitar esse tipo de problema, beleza? Tá gostando dos vídeos? Dá aquele likezinho assim, para a gente saber que você está gostando. Manda dúvidas, perguntas, comentários aí para a gente. Compartilha esses vídeos, tá? Compartilha para que outras pessoas saibam da série. A gente vai fazer agora sempre séries como essa. Então, se você está gostando também, se inscreve no canal, porque aí você fica sabendo. Você é avisado. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, que aí você vai ser avisado cada vez que sair um vídeo novo, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui. E o vídeo de hoje, eu vou começar uma série falando sobre segurança.